Meu Coração E dos meus medos, meus sonhos, meus desejos, tim tim por tim tim, nos momentos de solidão, ter alguém pra abraçar, me aquecer, fazer eterno o fogo da paixão, ter coisas de amor pra cantar, pra dizer, e se amar você é um crime, eu aceito a sentença, porque amar você é um crime, é um crime que compensa, e por amar você ser crime, talvez eu viva pra sempre como um fora da lei, como um fora da lei, mas não vou viver fugindo, eu me rendo, eu me entrego, fico preso em teu sorriso, preso em teu olhar sincero, Deus é meu juiz, e essa causa está diante dele, eu confesso, me escondi, como eu pude te enganar, eu confesso o meu crime, mas pra Deus nunca foi crime amar Seu coração tem muito a ver comigo, é muito parecido, gosta de sonhar, mas pra você, sou seu melhor amigo, e de outra maneira, não consegue me olhar E todo dia, toda hora, em todo lugar, tão confidentes, tão amigos, pra rir ou chorar E tanta gente, tanta gente, cansou de falar, bem lá no fundo eu sabia, mas eu temia acreditar Porque amar você é um crime, mas aceito a sentença, porque amar você é um crime, é um crime que compensa, e por amar você ser crime, talvez eu viva pra sempre como um fora da lei, como um fora da lei E se você achar que é um crime, arriscar nossa amizade, que é tão pura e tão sincera, e se isso for verdade, o tempo vai passar A gente pode até se afastar, o mundo dá tantas voltas e é Deus quem faz girar, se a amizade for verdadeira, Deus não vai deixar se acabar Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto